Música São mais de 140 mil documentos, obras raras e a mais completa coleção de jornais maranhenses. Acervo que atrai pesquisadores o ano inteiro. É um espaço público, histórico, onde a gente pode encontrar a parte de espírito lento. E onde a gente encontra livros que a gente nem encontra nas escolas, nem em outros lugares, a gente encontra na Biblioteca Benedito Leite. Fundada em 1831, a Biblioteca Pública Benedito Leite, na capital, é a segunda biblioteca mais antiga do país. Em 2024, como resultado de um termo de cooperação com a editora Toca Livros, a biblioteca começou a disponibilizar uma biblioteca digital para os maranhenses. Já são mais de 41 mil títulos, em formatos de audiolivros e e-books, tudo por meio de um aplicativo ou de um link disponibilizado no site. Nós temos sempre a tecnologia a nosso favor, jamais a gente acha que a tecnologia concorre com as bibliotecas, não. Porque a biblioteca é informação. Se o acesso é em livro físico ou em livro digital, se é em computador, se é em papel, para a gente não importa. O que importa para a gente, o que é importante, o que é interessante, é que a biblioteca permita que todas as pessoas tenham acesso àquela informação. Além disso, no próprio site da biblioteca, quem está em casa, por exemplo, pode verificar a disponibilidade para consulta de quase 90 mil títulos, memória e modernidade, facilitando ainda mais o acesso à informação por meio da tecnologia. Com o aplicativo, a pessoa de sua casa pode verificar quais são os livros existentes dos mais de 80 mil, já estamos chegando perto dos 90 mil, aqui na Biblioteca Pública, bem muito bem.